Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Infelizmente, não temos uma notícia daquela das melhores pra passar aqui pra vocês Vou mostrar a notícia envolvendo o cantor Alcimar Monteiro Ele que é bastante conhecido aí no meio do forró Digamos que ele é conhecido nacionalmente Porém, uma cena envolvendo o cantor viralizou nas redes sociais no dia de ontem Onde meio que ele humilha um de seus funcionários ali Se eu não me engano, muito bem, foi um sanfoneiro E isso viralizou de uma maneira gigantesca nas redes sociais E o cantor Alcimar Monteiro aí Ele foi bastante criticado de diversas formas Eu, particularmente, não apoio a atitude de Alcimar Monteiro Acho que ele passou ali de todos os limites E um pedido de desculpas fica pouco Sobre aquilo que ele fez ali com o seu músico Eu acho que ele deveria mais, digamos, rever suas atitudes Porque pedir desculpas hoje nas redes sociais é algo muito fácil Vamos ver se a pessoa vai melhorar dentro de si no dia a dia Enfim, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aí Esse vídeo que viralizou de Alcimar Monteiro Para posteriormente eu mostrar pra vocês o pedido de desculpas do mesmo E também trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto Porque é assim, muito lamentável essa situação Não só que aconteceu aquilo ali com o músico Pode ser com qualquer pessoa Quando você chama uma pessoa no canto pra conversar É uma coisa Agora quando você reclama com a pessoa no público Pra mim, já passa de todos os limites Vou mostrar pra vocês É simples, é Pra quem entortar isso aí Isso não pode acontecer Eu tô falando em público porque não é a primeira vez que acontece isso Qual é a nota, Fosquinho? Simples Simples Aqui quem tem que aparecer sou eu Sou eu que tenho que aparecer 36 anos de luta Pois é, rapaziada Como vocês viram aí É este vídeo que vem viralizando nas redes sociais Do cantor Alcimar Monteiro Reclamando ali com seu músico em cima do palco Para uma multidão Eu achei muito desnecessária a atitude do mesmo aí Mas quem sou eu pra julgar Eu espero que a partir de agora Com essa repercussão desse caso aí Ele melhore Melhore pra ele mesmo Não pras pessoas Porque assim, rapaziada Eu achei assim de tremenda arrogância Como vocês viram ali Eu acho que o que mais pegou Foi quando falou que ali Quem tinha que se aparecer Era ele Eu acho que não, velho Eu acho que Se a banda é um grupo Acho que todo mundo Deve sim se aparecer Até porque Sem os músicos O cantor Ele não é absolutamente nada Até porque É os músicos que fazem A coisa acontecer E você O que é que você achou aí Dessa atitude Alcimar Monteiro Em cima do palco Você achou ele correto Não achou ele correto Deixa aqui embaixo sua opinião Pois ela será bem-vinda Agora eu vou mostrar pra vocês O pedido de desculpas aí De Alcimar Monteiro Nem que saiba isso, né, velho Acho que um pedido de desculpa também É válido aí Para os seus fãs e seguidores Vejam Olá, minha gente Eu estou aqui Para conversar com vocês A respeito Do vídeo De 30 segundos Do que aconteceu Naquele momento A nossa banda É uma banda maravilhosa E tem músico Que faz parte dela Que toca comigo Há mais de 30 anos Eu peço desculpa Pelo que ouve Não faz parte Do meu eu Da minha personalidade É muito estresse É muita viagem É muito show É muito assédio E tem uma hora Que a gente Fica exausto Por isso Eu estou aqui Para pedir desculpa Primeiro Ao pessoal Da minha banda E segundo Ao meu público Um grande abraço A todos Pois é, rapaziada Como vocês viram E acompanharam No vídeo anterior O canto Alcimar Monteiro Pedindo desculpas Nas redes sociais Pelo seu ato Como vocês acompanharam ali Ele percebeu Que errou muito Ao tratar O seu músico Dessa maneira Eu acho que o músico Em si Não é um trabalhador dele Embora ele pegar Eu acho que o músico Não só de Alcimar Monteiro Como todos os cantores O músico Ele é um colega De trabalho Ele está ali Porque ele faz Essa coisa acontecer Porque aquele músico Que ele reclamou Com certeza É um dos músicos Mais importantes Da banda Todos os músicos São importantes Então assim Eu achei demais Essa atitude Alcimar Monteiro E eu gostei também Do pedido de desculpas Dele aí Mas enfim O que é que vocês Acharam disso mesmo Vale a pena ressaltar Que esse não é Um caso isolado No meio musical Diversas vezes Já vimos Coisas acontecer Dessa mesma forma Mas no meio do forró Eu acho que Nos últimos meses Nesses últimos tempos Que eu tenho um canal E trago informações Diariamente aqui Para vocês Foi um dos caras Assim que mais Me deixou Meio que abatido Com essa situação Porque Só é você Se sentir No lugar do músico Para você perceber Que com certeza Ele se sentiu Bastante humilhado Por exemplo Vou citar um exemplo Muito simples Aqui para vocês Você está na sala De aula ali Assistindo a aula De sua professora Com 30 alunos Na sala A professora Vira para você Só E ela fala Diversas coisas Para você Com certeza Você vai se sentir Constrangido Com aquela situação E com esse músico De Alcimar Monteiro Não foi diferente Enfim rapaziada Deixe aqui embaixo Sua opinião Sobre esse caso todo Pois sua opinião Será bem vinda Como eu falo aqui Constantemente Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri